Eu Neste Carnaval Eu Neste Carnaval Vou me abraçar como a cidade Viajando no aerotrem Nesta festa de rádio Sonho e felicidade Oh, quanto esplendor Destilando alegremente A equipe errou O povo vai viver doce ilusão Se extasiando No país da sedução A alegria já contagiou A ordem do rei é brincar Quatro dias separar A alegria já contagiou A ordem do rei é brincar Quatro dias separar Incrível Fantástico Extraordinário O talento de um povo Que mantém acesa As chamas da tradição O paulistano tem o que É pra dar e vender Ou brincar no salão Ou no cordão Ou no cordão Trabalha De janeiro a janeiro Em fevereiro Cai nas delícias A folia Mestre de um povo vai viver doce ilusão Mestre Sala e porta Bandeira Arriscam O som de poesia A alegria A alegria já contagiou A ordem do rei é brincar Quatro dias separar O que a separar Incrível Incrível Fantástico Extraordinário O talento O talento de um povo Que mantém acesa As chamas da tradição O paulistano tem o que É pra dar e vender Ou brincar no salão Ou no cordão Trabalha Trabalha De janeiro a janeiro Em fevereiro Cai nas delícias Da folia Mestre Sala e porta Bandeira Arriscam O chão Depois de ouro Chego do carnaval Vou me abraçar com a cidade Viajando no aerotrem Nesta festa aqui no dia Sonho meu felicidade Ai, quanto o esplêmodo Desfilando alegremente A minha equipe errou O povo vai viver Dolution Se extasiando No país da sedução A alegria já contagiou A ordem do rei é brincar Quatro dias separar A alegria já contagiou A ordem do rei é brincar A fonteira será